Bem vindos amigos ao canal Clube do Ônibus Antigo Nesse vídeo estarei falando da Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, a TCB Primeiramente, antes de começar a história, mandarei um abraço ao povo de Brasília, Distrito Federal que acompanha meu canal e assiste meus vídeos. Grande abraço para vocês! E se você for novo no canal, já se inscreva e ative o sininho para que o YouTube possa passar para vocês vídeos novos que farei em breve. Compartilhe com seus amigos e deixe aquele like que nos ajuda muito e também comentem se quiser, ok? Vamos lá! A Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, a TCB, é uma empresa estatal brasileira fundada em 8 de maio de 1961. Iniciou as operações em 1º de junho daquele ano. Apesar do nome Sociedade, o governo do Distrito Federal tem participação de 99,99% da empresa. Foi a primeira empresa pública de transportes coletivos criada na região. A TCB foi pioneira na implantação de transmissão automática em ônibus, pois a população necessitava na época de um transporte público de qualidade, porque era prestado um serviço desorganizado, ruim e pirata. Situação esta que pendura até hoje. Entre as décadas de 60 e de 80, a empresa viveu o seu apogeu. Era considerada o modelo nacional em transporte urbano. Tendo alcançado na década de 60, cerca de 96% das linhas de ônibus do Distrito Federal, abrangendo Brasília e as regiões administrativas mais antigas, como Taquatinga, Sobradinho, Gama, Planaltina e Brasilândia. Esta última, distante e cerca de 47 km de Brasília. A partir da década de 1990, a TCB deixou de atender as linhas das regiões administrativas e as linhas grandes circulares. Atualmente, os ônibus da TCB atendem somente Brasília. A empresa só detém 0,9% das linhas convencionais na capital federal. Com a renovação da frota ocorrida em 2007, a TCB tornou-se uma das empresas de transporte público com ônibus coletivos mais modernos do Brasil. No dia 25 de fevereiro de 2013, houve a intervenção do governo do Distrito Federal nas linhas operadas pelo Grupo Amaral, que atendia Brasília e as regiões administrativas ao norte e ao oeste do Distrito Federal. Com isso, a TCB ficou responsável por essas áreas que correspondem a praticamente 15% do total de linhas do Distrito Federal. Obrigado, amigos! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!